Fá, 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 fá Aí o moleque é brabo, hein? Aí é o DJ volta aí Ó, é, professores Fá, 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 fá Olha, eu cheguei, foi na balada E cheguei falando estrangeiro A pretinha me olhou, vai Foca no preto, 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 foca no preto Mal cheguei na balada, ela me olhou Aí meninas, aí é foda, hein Mal cheguei, foi na balada, ela me olhou o tempo inteiro, vai Foca no preto, foca no preto, foca no preto Foca no, foca no, foca no preto Aí mulher, foca de novo, vai, vai Comentando com as amiga que esse preto é gostoso Toma, toma pirocada, toma, toma o tempo inteiro Você quer focar no branco, você quer focar no preto Toma, toma pirocada, toma, toma o tempo inteiro Você quer focar no branco, você quer focar no preto Foca no preto, foca no branco, foca no preto Foca no branco, foca no preto, foca no branco Foca no preto, foca no branco, foca no preto Foca no branco, foca no branco, foca no branco É, Mr. P mesmo, pô, é eu mesmo, galera Aí o moleque é brabo, aí o DJ volta, hein? Bota no T7, vim que sada aí Olha, eu cheguei, foi na balada E cheguei falando estrangeiro A pretinha me olhou, vai Foca no preto, foca no preto 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 Mas eu cheguei na balada Ela me olhou Aí meninas, aí é foda, hein? O irmão cheguei, foi na balada Ela me olhou o tempo inteiro, vai Foca no preto, foca no preto Foca no preto, foca no preto Foca no, foca no, foca no preto Foca, foca no preto, foca no preto Foca no preto, foca no preto Aí mulher, foca de novo, vai, vai Comentando com as amiga Que esse preto é gostoso Toma, toma pirocada Toma, toma o tempo inteiro Você quer focar no branco Você quer focar no preto Toma, toma pirocada Toma, toma o tempo inteiro Você quer focar no branco Você quer focar no preto Foca no preto, foca no branco 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 Foca no branco, foca no branco Legenda Adriana Zanotto